Fala aí galera, beleza? Estava aqui? Oi gente, que é Bi? Fala aí pessoal, vermelho, aqui é o Matheus E galera, estamos aqui com a nossa série Batalha Contra a Morte Tá certo o nome? Porque eu sempre esqueço, é isso mesmo, né? Lucky Block Batalha Contra a Morte E como funciona essa série, galera? A gente tem vários Lucky Blocks espalhados pelo chão E quando a gente quebra esse daqui A gente cai no void, né? E como que vai funcionar, galera? Cada um começa com 3 picaretas 1 pack de pão E a gente vai entrar em batalha Porém, eu vou resumir aqui pra vocês Cada um vai pra sua arena, né? Cadê? Eu vou ir pra mim aqui que a azulzinha já... Cabine Cada um já... Arena, vai Mini areninha Cabine E pronto Cada um vem aqui pra sua cabine Dá um barra, spawn point Dá aquele spawn point safadinho Que eu não tô conseguindo por algum motivo Mas enfim, galera É... A gente tem 5 minutos pra tá pegando Lucky Blocks Que vai ser cronometrado pela Bibi Uhul 5 minutos pra pegar esses Lucky Blocks Que... Lux... Lux... Lux Blocks Que estão aqui em cima, né? Daí depois de 5 minutos A gente pode entrar em batalha, né? E como vai contar essa morte, galera? A morte só vai contar Quando uma pessoa conseguir derrubar a outra Esses blocos no chão Vai servir de obstáculos pra gente Tipo, a Bibi corre atrás de mim igual doida Eu vou lá, quebro e ela cai Perde a poção de Lucky, né? Então vocês vão entender melhor Na hora que começar aqui o treco louco Então cada um pra sua cabine E galera, eu coloquei um pack aqui de coisinha no meu baú Pra vocês não falarem que eu tô roubando depois dos comentários Pode pegar madeirinha Falaram que você tá roubando, então? É, né, mano? Ah, por que eu não tô conseguindo dar o Spawpoint? Porque o jogo não gostou de você Ih, caraca! Pera aí, vai ser manual então Vai ser manual Point, caraca Spawpoint Ei, caraca! Eu dei Spawpoint Pronto, eu dei Tô Spawpointado Então vamos lá, galera? Bora! Deixa eu tirar aqui do GameMod Barra GameMod Zero Três Dois Um E valendo Tá valendo Tá valendo, velho Tava, tava, tava Nossa Já pega essa chuva de diamante Olha o lag Poxa, eu vendi tudo aqui Meu Deus, tô na sorte Provavelmente vai dar um pouquinho mais de lag Porque hoje a gente tá jogando no Hamashi, né, galera? Sim Aí dá lag, né? E o Hamashi acaba dando um pouquinho de lag Por ser tantos Lux Blocks E né, se alguém quiser dar um server Não É, se quiser tomar um server, pode jogar um server, galera A gente aceita Ninguém retorna Ah, filha da mãe, velho Eu abro, cai um buraco na minha frente, mano Caraca, mano Puxa, mano Aí, aí Eita, pelo Tô vendo um zumbi gigantão antes Ah, não vem nada de bom pra mim, velho Caraca, filha da mãe Eu ganhei uma coisa boa aqui Eita Gente, eu tô full armou Não, a PB é sempre A MC cagada, né O nome da PB Nossa, obrigada Caraca Gente, dá um Ah, não Dificulti zero aí Porque tá complicado Esses bichos aqui Pera A MC cagada tá aqui perto Vamos lá Tô vendo como é Opa, quebrou o chão Eita, voei, mano Caraca, velho Tô bem Já veio uns 30 anos Um bloco de dima aqui pra mim Ah, não Tem um bloco de dima ali Eu não quero que ninguém meie no meu bloco de dima Ah, não É o meu também não Sai fora, hein Não, o meu também não Já peguei três aqui A galera toda de camper Oh, que delícia Bob, filha da mãe de Bob, velho Não, o Bob é a pior parte aqui do joguinho Eita, tô cheio de porcaria, mano Normal, né, Matheus Você sempre tá com porcaria Tá Oh, tem mais um diamante Caraca, eu tenho dois Um em cada ponta Eu vou roubar Eu tenho três diamantes Ai, se eu pegar Só que tem um monte de bicho aqui Italo Italo Tá complicado Peraí que eu vou guardar um pouquinho das coisas aqui Que tá complicado aqui, velho Opa, consegui ferro Tô cheio das coisas aqui Vem cá Caraca Cara, a Bibi nem deu madeira pra mim, galera Ih, ih, ih Olha que menina ruim Já foi muito mais amiga Caraca, velho Caraca Foi Ah, filha da mãe, velho O bloco de ferro Caraca, a Bibi regulou madeira Ô, Bibi Ah, não, não peguei o bloco de ferro Libera aquela madeirinha Ah, não, eu achei madeira A madeirinha? Já peguei, já peguei, já peguei Eu não preciso da sua ajuda Vem cá Assim você me magoa Assim você me magoa, papai Ai, 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 ai Não faz isso com a sua vida Ô, mas é o bloco de ferro, mano Ai, caraca MC cagado 2, hein, Matheus É, eu vou pegar esses ferros aqui agora Não, meu filho O diamante é meu Dois diamantes são meus Dois é meu também Não, são três meus ainda, velho Caraca, eu faço difícil Dois é meu, nem tem Tenho aqui, um da torre e um ali A Bibi já tava aqui cheirando meus diamantes Já É Tá, ó, capeta Acho que foi dois Não sei Ô O quê? Ô Tá falando Ô Ô Só porque eu falo Ô É sinal que vai vir Alguma coisa Não, você é doida Então A Ai, agora sim, velho. Ai, minha bundinha. Ai. Tomou na bundinha. Vem pra cá. Aê. Calma aí, tá. Não morre, tá. Não morre, tá. Não morre, tá. Não morre, tá. Não vai dar tempo de morrer, então. Tá, um bloco é meu. Cadê meu outro bloco? Caraca, eu morri e perdi minha picareta ainda, velho. Pô, cheguei meus dois blocos de diamante já, hein? Galera, eu tô na sorte aqui, hein? Agora eu vou roubar o dos outros. Não queria falar, não. Ah, vai roubar o dos outros, sim. Ó, temos um minuto, hein? Cadê o bloco de diamante da BB? Temos um minuto. Ah, tá, você vai pegar o meu bloco de Dilma. Cadê? Cadê? Bloco de Dilma Rousselfie. Rousselfie. Ai, tá frio, eu explodito. Tô, eu vou tirar uma selfie. Me adianta. Tô, tudo bem. Tinha uma Rousselfie. Tinha uma Rousselfie, pode tirar uma selfie? Ai, não. Quanto zumbi. Caraca. Bruxa vaca, mano. Não, era uma bruxa, não era uma vaca. Pelo amor de Deus. Ah, não. Cai. Ô, filho da mãe. Ah, mano, eu odeio assistir. Ah, não, 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 não. Mano, que raiva, velho. Não acredito. Não acredito. Desce, instalo. Desce, cadê minhas coisas? Instalo. Vai, desce, instalo. Vem cá, achei. Quem que tá colocando no pisse? Pô. Oh, oh, quem passou? Ah, não, achei que alguém pegou uma diamante. Já vai ficar muito bravo. Hum, eu peguei dois diamantes já. Oh, eu peguei muita poção. Deixa eu ver aqui alguma coisa boa. Tá, pode jogar fora. Pode jogar fora. Pô, filho da mãe, velho. Caraca, o Lucky Villager já foi melhor, hein? Isso aqui também. Ah, não acredito, velho. O que que foi? Não, tinha um Lucky Villager aqui com uma espada, tipo, muito OP, velho. Será? Eu tô mendigando o bloco pra conseguir chegar lá no meu bloquinho de cima. É mesmo, ué? É mesmo, ué? É mesmo, ué? Opa, uma torre. E mais um bloco de diamante. Holden. Holden. Tô bem. Será que eu consigo chegar lá com isso aqui? Deixa eu ver. Eu tenho que chegar. Caraca, a gente tá adiantado. Já acabou aqui, velho. Acabou o tempo? Acabou. Meu Deus. Para de quebrar tudo, todo mundo. Parei. Ai, caraca, eu até morri. Mentira, não, para aí, não. O que que eu ia comprar? Ufa, já não, aí. Então, galera, a gente vai ter aqui agora um tempinho pra arrumar as coisas que veio e entrar em combate, beleza? Sim. Beleza. Então, vamos dar um corte e já voltamos. Sim. Tá, galera, tá todo mundo pronto aqui. Então, minutos, a gente já vai pro combate. Estamos prontos. Alguém tira os mobs aí antes. Alguém tira os mobs. Já tá... Não, não tirou, não. É porque alguém fica botando... Pra não dar muito lag. Vai. Pronto. Boa. Então, tá valendo, galera. Tá valendo. Bora. Tá valendo. Tá valendo. Ih, tá valendo. Ai, meu Deus. Que medo. Eu tô vendo a Bibi ali. Ela tentando acertar a galera com a Cris Flechas. Tô de sniper, mano. Pode sair daí, Bibi. Pai inteira. Sai daí, Bibi. Sai, talão. Sai, meu. Vamos. Sai, meu. Matheus, tudo bom? Tudo bom, Matheus? Matou, 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 já. Já, Matouzinho, já, Matou. Correu muito rápido. Ah, não, olha essa espada OP do Ítão. Pelo amor de Deus, né, velho? Esse Ítão é muito apelão, velho. Vem, talão. Eu sou apelão, velho. Ah, meu Deus do céu. Bibi, Matheus. Caramba, Matou. Olha, Matheus pegou poção. O Matheus pegou poção. Caraca. Vem, talão. Caramba, Matou. Matei. Matheus matou uma vez. Eita, Bibi, tacou um bagulho nela. Matei. Só morreu uma vez. Vamos, Bibi. Vamos focar e derrubar o Matheus, Bibi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Bibi. Vamos, parceria. Vamos, parceria. Vem cá. Calma. Vem cá. Vai fora. Sai, vai, não. Ele caiu. Sai, Matheus. Droga. Garei oito, Bibi. Eu tava com poção mó forte, mano. Tô de boa aqui. Tô de boa aqui. Oi? Tô de boa aqui. Menina ruim. O que é isso? O que é ruim? Isso aqui é bom. A Bibi nem caiu, não. Cadê o Italão? Tô por aqui, Matheus. Tô por aqui, Matheus. Deixa eu pensar. Ah, Italão. Ah, oh, damn. Ah, quebrou a minha espada. Caraca, no meio do combate. Boa. Boa. Caraca, Italão. Você não morre, você é mortal. Tá com poção, velho. Ele é da mãe. Não, é quebrou a minha espada. Caraca, mano. Caraca, Matheus. Consegui. Fiz um... Ah, quebrou a minha espada, velho. Fiz malho. Caraca, velho. Ah, que filha da mãe se matou. Caraca. Só porque eu tinha comido uma maçãzinha. Nossa, galera. Agora eu assisti. Não, não, não. E a Bibi vai morrer ali, ó. Ah, Italão. Morre, morre, morre. Quero buraco, quero buraco. Eu quero buraco, uh, uh, uh. Fala, Deus. Fugiu também? A Bibi já morreu alguma vez? Morreu uma só pra você. Morreu uma só pra mim. Morreu uma? Eu matei também. E o Matheus morreu uma também. Acho que eu matei a Bibi, não matei eu, não. Não. Eu sei. Matei o Italo. Cá. Você me matou, eu morri uma. Eu também morri uma. Ó, o Italo aqui, ó. Vou dar um totózinho. Vou dar um totózinho. Ai, filho da mãe. Ai, esse Italo espalou o pé dele. Pelo amor de Deus. Eu não tô com... Eu não tô com o pé. Caraca. Uh, eu consegui. Alô, galera. Não, para de ser bom, Matheus. Não. Ah, velho. Não, só de rato. Ah, o Italo tá com poção. Filha da mãe, velho. Sem graça, o Italo. Vem cá. Falou o Italo, falou o Italo. Cadê o Italão? Caraca, mano. O Italo é muito... Não, não. Aê? Nos outros jogos eu não usei muito a tática de derrubar, né, velho? Agora eu vou usar totalmente. Filha da mãe, tá muito forte o Italo, velho. Sai. Caraca, o Mateus não morre, velho. Sai. Quebra o chão. Matei o Mateus. Filha da mãe. Os dois caíram? Caí, mas eu matei o Mateus. Eu derrubei o chão, mas ele não caiu. Que maldito. O Mateus matei... Caraca, matei duas vezes já, velho. Deixa eu tomar mais uma poção aqui. Boa. Vem cá. Pode abrir o Lucky Block no meio do bagulho? Pode, pode. Vem cá. Cadê? Alô, minha galera. Presta atenção. Vem cá. Ah, caraca. Vou morrer aqui. Tô sadinho. Ah! Queima. Ah, caraca. Era isso que eu precisava. Fugiu. Estratégia, rapaz. Caraca, eu... Era isso que eu precisava, mano. Cadê? Ah, Bibi. Se escondeu, hein? Escondi nada. Tô aqui, ó. Se escondeu. Sai, Bob. Se escondeu. Ai, caraca. Eu tô caindo toda hora. Ah! Ah, olha esse espalope, velho. Pelo amor. A minha espada é forte demais. Nossa, tem quanto de sharpness aí, velho? Ah, Bibi morreu duas vezes e Mateus morreu duas vezes. E você, uma vez só? Não sei. Eu esqueci. Tem que olhar depois, hein? Eu morri o quê, Mateus? Eu morri duas, uma. Você morreu três já, ó. Ah, tá. Já morri três. Eu derrubo isso. Italo morreu. Italo morreu. Não, aqui eu caí do mundo. Deixa eu me matar. Ah, não. Eu morri duas vezes. Cada um morreu duas. Quem morrer agora já era. Sim. Sim. Eita, freula. Ferrou agora. Deixa eu ver. Eu tô com medo porque acabou tudo minhas bagunhas. Eu também. Ah, só que os seis e dois estão com espada OP, velho. A minha espada dá dez de dano, velho. Ah, a minha não dá. A minha dá seis. Vamos. Seis, sete, sei lá. Vem cá. Caraca, ferrou. Carpirei cinco ainda. Derrubou. Olha a Bibi Arqueira ali. Hein? Ah, a Bibi acha que ela é a Légolas, né? Eu sou a Légolas, meu filho. Caraca, nem colocaram o Creeper aqui no meu bagulho. Vamos focar o Heitor. Vamos focar o Heitor. Vamos focar o Heitor. Vamos focar o Heitor. Filha lá. Tô, 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 tô. Caraca. A Bibi tá por trás. Porque ela é filha da mãe também. Nossa. Ai, caí. Ó, o Italo se jogou, filha da mãe. Olha o que eu achei aqui. Nossa. Era o que eu precisava, galerinha. Era o que eu precisava, mano. O que você achou? Nada. Lucky. Olha. Filha da mãe, velho. Eu tô com azar do caramba, mano. Ó, ó. Consegui. Ferrou. Ó, ó, ó. Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar isso aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, mentira que explodiu. Ah, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Deu uma Lucky potion, velho. Perdeu? Você tá de sacanagem. Explodiu. Explodiu. Já perde, né, Bibi? Ai, meu Deus. Nossa, tá complicado isso aqui, velho. Vamos lá. Peraí. Ah, Bibi, cadê? Cadê o pessoal? Ah, caí também. Pessoar. Ô, pessoal. Ai, ai. Vem. Ai, caraca. Ai, caraca. Cai. Ua, que sorte, velho. Ai. Nossa. Caí na sorte. Quase. Aê. Aê. Ai, caraca, eu tô caindo. Caraca, é complicado. Pô, minha espada tá quebrando. Não tô gostando disso. Pera. É, espadinha de... De o lixo de vocês vai virar pro saco já já. Ai, esse machadão aí. Boa. Aê. Me dá esse machado. Vem cá. Vocês estão bem aí? Tô de boa. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Dá lava, né, parça. Olha. Já pega essa enganada. Ó, até o bagulho fala. Try to swim in lava to escape Matheus Monteiro. E eu consegui escape Matheus Monteiro. Tchau, Ito. Tá bom. Não sabia dessa, não. Eu consegui escape do Matheus, galerinha. E aí, oi, Ito. E aí, Bibi. E aí, Bibi. Oi, Ito. Não, 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 não. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Morre. Não. Matei, Bibi. Caraca. Tá fora, Bibi. Nossa, mano. Deixa eu ver o Matheus... Ah, não. Achei que eu matei no ar. Já é caraca. Caraca, mulher. Matei, Matheus. Vai, então. Não matou? Por que a Bibi me teleportou pra cima? Pô, agora eu te matei. Não, não, não vale. Não tem essa. Cadê o Ito? É PVP. Vai ter que ter um corte monstro aí. Aí. Ah, caraca. Caraca. Nossa. Nossa, olha isso. Meio coração você ficou, mano. Mano. Meu Deus. Enfim, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês ouçaram. Caraca, o canal de todo mundo tá aí na descrição. Provavelmente vocês viram um corte aí, porque o combate foi insano. Mas basicamente é isso. Vai ter muitos cortes. Dá um tchau aí, galera. Tchau. Tchau. Falou.